A Deus seja o nome do Senhor O Senhor se faz presente aqui, viu queridos? Aleluia, com glória Cante comigo assim, ó É o único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e imortal Glória Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Cante com o Senhor A único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Aleluia! Te adoramos A Ti, ó Rei, Jesus Te adoramos A Ti, ó Rei, Jesus Te adoramos A Ti, ó Rei, Jesus Exaltamos o Teu nome A Ti, ó Rei, Jesus Que o melhor de Deus Que o melhor de Deus, aleluia Ele já chegou na nossa vida Existem muitas pessoas ainda Evangelista Gilson Esperando o melhor de Deus Mas sabe quando foi de melhor de Deus? Foi manifestado na terra Quando Deus enviou Jesus lá na cruz do Calvário Aleluia! Esse foi o melhor de Deus pra mim Esse foi o melhor de Deus pra você E é por isso que eu te convido Nessa noite A adorar A bem dizer o nome do Senhor Escuta essa É a Deus pra você Ou se coupou É a Deus Ano É a Deus A Deus Ano 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 Ano